E eu passo a palavra, então, para a irmã Cristina e o Nailson para o Grupo Amarelo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. E queria, em particular, antes de o doutor Jarbas ir embora, a gente deixar aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento, doutor Jarbas, por essa iniciativa, por esse trabalho, por esse seu esforço, desse processo democrático que está acontecendo no Conselho do Ministério Público. Acho que a gente tem que registrar, temos uma parceria em Minas Gerais já histórica de muito tempo, temos que destacar essa parceria em relação a um Centro Nacional de Defesa e Direitos Humanos que acontece lá, que foi o primeiro a ser implantado no país e que temos essa parceria com o Ministério Público de Minas. E, quando o senhor chegou aqui, todo esse esforço de participação democrática, de a gente fazer esses encontros, onde os promotores sentam e escutam a população, é algo inédito. E a gente quer reconhecer, parabenizar, e nós temos depois uma moção no final para ler, também em relação a esse processo que nos parece ser importante, nos parece ser fundamental para que o país continue nesse processo de realmente reconhecimento dos direitos, de que as pessoas tenham o seu reconhecimento da dignidade, e esse processo de laicidade do Estado, que eu acho que é fundamental a gente continuar lutando por tudo isso. Então, nosso, muito obrigado. Depois a gente tem uma moção que vai ler no final. Nosso grupo, me apresentando, que o pessoal se apresentou também, eu sou Cristina, eu sou da Pastoral Nacional do Povo da Rua, e participo também do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População de Rua. Nós estamos em um grupo que chama Direito à Cidade, Bem Viver, Direito do Idoso, Trabalho Digno, Pessoas em Situação de Rua, Tráfico de Pessoas e Pessoas Desaparecidas. Na verdade, a gente não conseguiu lidar com todos esses temas, porque foram temas densos. E eu vou pedir para o Nailson apresentar um pouco esse perfil desse grupo que estava, que nos parece que ele é, como a gente reconheceu no processo, a invisibilidade dessas populações, nos pareceu que era importante também repassar aqui minimamente qual é esse perfil dessa população. Então, rapidamente o Nailson vai apresentar e depois a gente continua apresentando algumas considerações gerais dos encaminhamentos que a gente levantou. Então, uma boa tarde a todos. Nailson, eu sou membro do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis e atuo lá no estado do Ceará. No primeiro momento, ontem, os movimentos sociais presentes, o movimento da população de rua, o movimento nacional, o movimento nacional de catadores e o movimento representante dos ciganos foram os movimentos presentes ontem. E nós tivemos um momento de escuta por parte de vossas excelências, membros do Ministério Público, onde cada movimento apresentou o seu perfil, a sua demanda e também, por que não dizer, as suas angústias e as suas esperanças. E os senhores membros do MP escutaram e hoje foi dado, seguidamente, os devidos encaminhamentos. Então, em relação à população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis, especificamente, é a nossa atuação, acho necessário dar ciência a vossas excelências, que talvez alguém não tenha ainda lido, já existe uma política nacional que institui e dá as devidas providências da política do movimento da população em situação de rua, que é o decreto 7.053. Porque é importante para nós, e foi essa a finalidade desse momento de ontem, um conhecimento de qual é o perfil desses grupos sociais, que são também público-alvo da atuação do Ministério Público, a nível nacional em cada estado. E da importância também do Ministério Público para a efetivação, a garantia, a promoção e a educação em direitos humanos para estes grupos. Então, nós tivemos um momento em que cada um partilhou. Primeiramente, foi o senhor Leonildo, que é da Coordenação Nacional do Movimento da População de Rua e atua no Paraná. Depois, a senhora Lúcia, querida Lúcia, também que é da Coordenação Nacional e atua no Movimento da População de Rua lá da Bahia. Depois, nós tivemos o senhor Alex, que é do Movimento Nacional de Catadores e atua no estado do Paraná. Depois, tivemos este que vos fala, que é representando o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Após esta fala, foi a irmã Cristina Bovi, representando a Pastoral Nacional da População de Rua. e, por fim, a senhora Elisa, representando o Movimento de Ciganos. E aí eu passo agora novamente a palavra para a Cristina, para que ela apresente para nós o segundo momento hoje, que foi o debate e a formulação das devidas propostas e encaminhamentos. Está certo. É o Alex, do Movimento Nacional dos Catadores, representante. Na verdade, nós fizemos umas considerações gerais hoje de manhã, respondendo à provocação, à pergunta colocada, quais são as iniciativas de educação em direitos humanos que podem ser desenvolvidas conjuntamente pelo Ministério Público e os movimentos sociais. Nós conversamos sobre várias possibilidades, várias alternativas, e depois fechamos em cinco. Mas, só para comentar algumas questões, a gente percebeu muito a questão da vulnerabilidade desses grupos, de que realmente não existe a política nacional. Existe a política nacional, mas para outros grupos não existe, como, por exemplo, para os ciganos, não tem nenhuma legislação, nenhuma normativa. Que assegure os direitos. Nós discutimos também a questão do acesso, não só à justiça, mas também ao Ministério Público, em toda a facilitação da necessidade, da demanda que esses grupos têm, em relação ao acesso. E surgiram várias propostas em relação à continuidade desses encontros, a continuidade dessa aproximação do Ministério Público. Inclusive, já tem em alguns locais que o Ministério Público vai em loco, onde a população está. Também a gente conversou sobre a questão de incluir o tema dos grupos vulneráveis, na capacitação, nas grades curriculares, seja do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, também na Escola Fundamental, na Escola de Ensino Médio Superior. Porque, e sobretudo, a gente destacou muito a questão da polícia, porque são muito graves as omissões e as violações, sobretudo de homicídios em relação à população de rua. E a gente destacou assim a importância de tentar incidir de uma forma mais séria, fazer uns enfrentamentos em relação a esse tema, porque a gente vê a quantidade, um número que vai crescendo em relação aos homicídios. A gente lembrou de Goiânia, atualmente, em Maceió, este ano, já teve mais de dez mortes na rua. E, enfim, a gente sabe que esses crimes não são como os meios de comunicação falam, que são de brigas ou desentendimentos entre eles, porque a maioria desses crimes são feitos com arma contundente, arma de fogo, que não é faca, etc., como eles falam. Bom, eu vou ler, então, as cinco conclusões que a gente tirou. Primeiro, reiterar, porque ainda são necessários e atuais, aqueles tópicos que estão no segundo encontro, que foram deliberados no segundo encontro, estão na página 39 do livrinho verde, que identificam algumas questões que ainda não foram atendidas, e que foram parcialmente atendidas. Nós entendemos que a promoção e a defesa dos direitos ainda é uma demanda existente e ainda tem que se avançar muito mais. Mas houve esse debate e ficou da responsabilidade do Ministério Público ainda discutir mais e propor algumas alternativas. Segundo, instar o Conselho Nacional do Ministério Público a reunir dados e informações para a atuação das unidades do Ministério Público, no sentido de transformar em ações e políticas públicas os direitos previstos na política nacional da população em situação de rua. Eu queria fazer destaque também aqui a questão que aparece que realmente existe a política nacional. Foi um decreto presidencial de 2009, mas ainda ele não se efetivou. Tem muitas questões aí que têm que avançar, em termos de saúde, de educação, de habitação. A gente percebe que ainda tem. E fizemos um destaque também especial em relação às questões de gênero. Ainda tem muitas violações e a realidade da mulher em situação de rua é muito séria. Há uma interface, ontem inclusive se discutiu, em relação às questões com a criança, quando a mãe vai dar à luz que muitas vezes não se... e que a maioria das vezes se retira a criança e não se trabalha com a família como um todo. Isso tem que provocar situações de grave problema de saúde mental em relação às mulheres, por causa disso, que retiram violentamente os filhos. Depois, tem duas questões em relação às populações dos ciganos. Uma é instar o Conselho Municipal do Ministério Público, a que reúna elementos, dados e informações sobre a realidade dos ciganos. E a provocar as unidades do Ministério Público para que se aproximem das lideranças locais, das comunidades ciganas, para poder identificar as demandas e os problemas locais. Ensejando a atuação dos órgãos de execução do Ministério Público na articulação de políticas públicas e outras providências no âmbito da tutela que tem que ser feita de forma coletiva. Há muitas questões em relação aos ciganos, em relação ao território, à escolaridade, ao preconceito que existe, mas se percebeu que não existe uma legislação. Parece que eles falaram que a única questão que eles têm reconhecida é a comemoração do Dia do Cigano. Então, sabe-se que tem que se avançar muito nesse processo. E o número quinto é instar o Conselho do Ministério Público a disponibilizar na página da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais os contatos e as representações dos movimentos sociais, destacando por seguimento, a fim de que os membros do Ministério Público articulem com eles as ações em prol da defesa dos direitos fundamentais. Nós verificamos que, em muitos locais, essa questão de defesa dos direitos dessas populações são muito frágeis ainda, muito vulneráveis, ou quase que inexistentes. Então, disponibilizar o que existe a nível nacional para que realmente a gente possa potencializar em alguns locais onde ainda não tem nenhuma organização. Então, essas foram as cinco resoluções. E eu queria ler aqui, finalmente, acho que vou pedir para o Nailson ler, então, a moção que a gente está fazendo hoje aqui para o Ministério Público. A moção. O grupo representando o direito à cidade, bem viver, direitos da pessoa idosa, trabalho digno, pessoas em situação de rua, tráfico de pessoas, pessoas desaparecidas, povo cigano e catadores de material reciclável, apresenta moção ao Conselho Nacional do Ministério Público para que o novo conselheiro presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais seja alguém comprometido com a promoção e defesa contra a hegemônica dos direitos humanos das populações excluídas e vulneráveis, garantindo continuidade aos esforços até hoje empreendidos pelo doutor Rodrigo Janot e doutor Jarbas Soares Júnior. Eis a moção. Aplausos 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 Aplausos